Eu sei que talvez eu não, não Seja quem você sonhou pra ti Você sonhou pra ti Não precisa falar que quer Alguém pra poder te completar Te levar pra passear Eu não sei os pensamentos Que rondam ao vento dentro de você Mas mesmo assim posso dizer Que eu não posso ser o cara Que você queria Mas quem diria Eu sou quem você precisa Sei que teu coração Sentir falta de uma mão pra segurar De alguém pra se apoiar Sozinho a gente cai fácil E às vezes tudo que precisamos É de um forte abraço Eu não sei os pensamentos Que rondam ao vento dentro de você Mas mesmo assim posso dizer Que eu não posso ser o cara Que você queria Mas quem diria Mas quem diria Eu sou quem você precisa Eu não sei os pensamentos Que rondam ao vento dentro de você Mas mesmo assim posso dizer Mas mesmo assim posso dizer Que eu não posso ser o cara Que você queria Mas quem diria Eu sou quem você precisa Eu sou quem você precisa